Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB, trazemos informações do Japão. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a falta de médicos aqui no Japão. Este problema, gente, não é um problema fácil de ser solucionado. Então, é um vídeo onde a gente vai falar sobre esse problema da falta dos médicos, mas infelizmente eu não tenho muito para falar do que o governo está fazendo, porque o governo, infelizmente, ele também está tendo muita dificuldade de resolver esse problema. Mas mesmo assim, eu quis trazer esse assunto aqui, porque eu acho importante, né, quem mora no Japão, saber de tudo sobre o Japão, as coisas boas e as coisas ruins também. O Japão não é um país das mil maravilhas, assim como todo país tem o seu problema, o Japão também tem os deles, e um dos problemas, né, é a falta de médicos, né? E diferente do Brasil, né, os países, né, que estão ao redor do Brasil falam espanhol, né? Então, o Brasil também tem falta de médico, e o que o Brasil fez? Ele chamou os médicos, né, dos outros países vizinhos, que falam espanhol, e dá para se comunicar, né? A gente, às vezes, não entende algumas palavras, mas ainda dá para se comunicar. Agora, aqui no Japão, isso já seria muito difícil, né? Os japoneses, a maioria não fala inglês, só fala japonês, então trazer médicos de outro país, né, seria muito difícil, né? Então, por isso, isso torna, né, um fator mais difícil ainda de resolver esse problema. Bom, e aqui no Japão, para cada mil pessoas, tem 2.4 médicos. E os 38 países, né, que estão na Organização Econômica Intergovernamental, que são os países, né, ricos, né, Alemanha, França, Itália, Espanha, esses países, né, que estão nessa organização, para cada mil pessoas, são 3.5 médicos, né? Então, o Japão, realmente, no ranking, né, ele está lá embaixo, porque, para cada mil, é 2.4 médicos. E o Japão tem outro problema, que 29% da população é acima de 65 anos. Então, a porcentagem de idosos aqui no Japão é muito alta. Na verdade, é o primeiro do mundo, onde mais tem idoso é aqui no Japão, né? Então, é por isso que os médicos, eles estão sempre sogachita, sempre corrido. Tanto é que, nas pesquisas feitas pelo governo, o tempo que o médico gasta para examinar um paciente aqui no Japão é de 3 a 10 minutos, né? Então, quem mora aqui no Japão sabe, né, que às vezes a gente entra no médico, é entrou, falou, oi, sentou e vai embora. Tipo, os médicos, eles são muito rápidos, né? Mas um dos motivos é isso também, tá? E são 601 distritos que os seus moradores precisam gastar aproximadamente uma hora ou, às vezes, mais de uma hora para chegar em alguma clínica ou hospital. E, gente, eu sei que lá no Brasil, né, dependendo da região, os seus moradores gastam uma hora, duas horas para chegar no hospital e depois que chega, né, fica o dia inteiro esperando ser atendido. Então, eu sei que no Brasil tem isso, mas, gente, nós estamos falando de país de primeiro mundo. Então, aqui no Japão, país de primeiro mundo, existem 601 distritos onde os seus moradores, né, gastam mais de uma hora para ser atendido por algum médico, né? Para chegar no hospital, chegar na clínica, né? E esses locais, né, são os interior do Japão. Por exemplo, Nigata, Hokkaido. Então, são os lugares, né, que são considerados Inaká, né? Que seria o interior do Japão, né? Então, tem muitos lugares que não tem hospital. E no jornal Asahi, neste domingo, teve uma matéria muito interessante que fala da cidade de Nigata, onde as mulheres grávidas terão que andar 50 quilômetros para chegar no hospital e dar à luz, tá? Então, eu vou estar lendo essas partes aqui importantes, né, para vocês entenderem essa história dessa cidade. No estado de Nigata Ken, na cidade de Itoigawashi, aqui mora aproximadamente 40 mil pessoas. E desde abril deste ano, no hospital dessa cidade, não tem mais obstetra. E as mulheres que precisam fazer o pré-natal ou dar à luz, precisam andar 50 quilômetros, que seria aproximadamente 50 minutos de carros, né, para poder fazer o pré-natal ou dar à luz. E as mulheres, né, que já ficaram grávidas, sabem que quando você está com aquela barriga grande, ficar no carro 50 minutos, é bem desconfortável, né, porque você já está com dor nas costas, né, já está bem, já está nove meses carregando o peso, você já está cansado. Então, é ruim você ficar no carro, né, tanto tempo. Fora que, na hora que você está com contração, ficar 50 minutos no carro, gente, ninguém merece, né? A minha casa, era uma clínica bem perto, e mesmo assim, quando você está com contração, você já está desconfortável, tudo é desconfortável, imagina só 50 minutos no carro, né? Então, realmente, as mulheres aqui se encontram em uma situação bem difícil. E, na verdade, elas têm dois hospitais que elas podem ir, que seria o hospital que fica no centro de Niigata Ken e o hospital que fica em Toyama, que é o estado de lado. Mas esses dois hospitais têm a distância de 50 quilômetros. Então, tipo, dá na mesma, né? Qualquer um que você escolher, é 50 quilômetros de distância. E a cidade, ela tentou, né, chamar mais médicos, então eles pediram para os médicos virem lá trabalhar, pediram também para o hospital universitário recrutar médicos, né, ginecologistas para a cidade, mas eles não conseguiram. Então, agora, nessa cidade, não tem obstetra. Então, aqui fala, né, que a cidade está se esforçando, mas não conseguiu médico até agora. E temos outro problema. A partir de abril do ano que vem, teremos algumas mudanças nas leis trabalhísticas dos médicos e os médicos, né, só poderão fazer 80 horas de zangueu por mês, que seria 4 horas por dia, né? Que eu acho bastante, porque eles já fazem plantão, né, e só vão poder fazer mais 4 horas de zangueu, que eu já acho muito, né? E aqui mostra, né, que muitos ginecologistas fazem 1.860 horas de zangueu por ano, que seria, aí eu fiz a conta, dá mais ou menos 7 horas de zangueu por dia. Falei, gente, isso é um absurdo, é muito zangueu, é muito trabalho. E daí eu comecei a lembrar, né, dos ginecologistas, que são, assim, sempre cara fechada, de mau humor, mas também com quem faz, trabalha tanto, assim, não sai do hospital. É assim, não que justifica, né, mas a gente entende, né, que a pessoa não tá em condições ali de ficar de bom humor, porque devem estar exaustas, né? E aqui atrás mostra, então, a rotina, né, o dia a dia dos médicos, no caso, isso aqui é de médicos universitários, tá? Vou colocar aqui na tela pra vocês poderem ver também. Então, eles entram 8 e meia da manhã e saem 9 horas da noite, de segunda a sábado. E só tem folga no domingo. Então, é uma rotina muito puxada pros médicos. E, eh, eu fui pesquisar, então, o que causou essa falta de médico aqui no Japão. E foi em 1997, o governo, ele criou uma lei, né, na época, que só poderia, por ano, ter 7.625 alunos, né, de estudante de medicina. Então, mais do que isso, não podia ter no Japão estudante de medicina. E isso foi criando, então, a falta de médico aqui no Japão. Fora que o Japão tenha baixa natalidade e tudo mais, tem vários outros problemas. Aí, eles ainda colocaram o limite, né, de estudante de medicina. Aí, gerou isso, né, falta de médico. E, em 2008, eles aumentaram. Então, agora, são 9.262 alunos que, por ano, que podem ser estudante de medicina. Mas, eles fizeram isso em 2008, com o objetivo de melhorar a falta de médico. E, na verdade, não tá dando conta. Não deu conta. Então, eles aumentaram, mas, mesmo assim, tá faltando. E essa lei continua dessa mesma forma, né. Então, ainda não, eles não aumentaram mais o número de alunos que podem ser estudantes. Então, isso aqui continua assim. E, gente, em 1997, quando eles colocaram esse limite de estudante, eu tava na primeira série. E, desde a primeira série, eu lembro que, na escola, eles já falavam que o Japão tinha baixa natalidade e que, futuramente, ia ter muito idoso aqui e que o Japão viveria, né, um período difícil por causa disso. Já tava falando isso. Eu era criança e eu já sabia disso. Então, foi nessa época que eles decidiram isso, né, limite de estudante. E eu falei assim, bom, eles deveriam, se eles sabiam, né, que ia ter muito idoso, essa, com certeza, não foi uma boa decisão que eles fizeram naquela época. E nem em 2008, que eles aumentaram, mas aí já, né, mesmo assim, não tá dando conta, né, gente. Bom, gente, então, nesse vídeo aqui, eu trouxe aqui os problemas, né, que o Japão enfrenta sobre a falta de médicos e, infelizmente, não posso passar pra vocês, assim, ó, o governo tá fazendo isso, ó, isso aqui vai melhorar, né. Então, esse é um problema, né, que o Japão enfrenta. E, agora, né, todos nós podemos entender quando a gente entra no consultório por que que ele só gasta três, quatro minutinhos ali com seus pacientes. É porque é muito paciente, porque eles estão mal-morados, eles trabalham muito e é muito sobrecarregado, né. Claro que a gente quer ter médicos atenciosos e existem muitos médicos atenciosos, mas essa é a realidade, né, que os médicos vivem. Muito trabalho, né, eles são sobrecarregados, é muito paciente, né. Então, a gente, né, pode agora entender mais um pouquinho do porquê os médicos são assim aqui no Japão, né. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que foi útil pra vocês. Muito obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.